Como perder o amor e ouvir A voz que vem de dentro do peito e sorrir Como se fosse fácil olhar Seus risos e sussurros na mesa do mar Abri os olhos e fiz entender Você não quis mais se fuder Me fez louco assim Um louco melhor pra mim Eu vou deixar você partir Vá pro inferno, vá me ver sorrir Eu vou deixar você partir Vá pro inferno, vá me ver sorrir Como perder o amor e ouvir A voz que vem de dentro do peito e sorrir Como se fosse fácil olhar Seus risos e sussurros na mesa do mar Abri os olhos e fiz entender Você não quis mais se fuder Me fez louco assim Um louco melhor pra mim Eu vou deixar você partir Vá pro inferno, vá me ver sorrir Eu vou deixar você partir Vá pro inferno, vá me ver sorrir Eu vou deixar você partir Você não quis mais se fuder Me fez louco assim Um louco melhor pra mim Eu vou deixar você partir Vá pro inferno, vá me ver sorrir Eu vou deixar você partir Vá pro inferno, vá me ver sorrir Eu vou deixar você partir Vá pro inferno, vá me ver sorrir Eu vou deixar você partir Vá pro inferno, vá me ver sorrir Eu vou deixar você partir Vá pro inferno, vá me ver sorrir Vá pro inferno, vá me ver sem Você não quis mais se partir Vá pro inferno, vá me ver sorrir